Hoje eu vou falar sobre uma empresa que se chamou Square, aí mudou o nome dela para Squaresoft e atualmente se chama Square Enix. Muitos que estão assistindo esse vídeo sabem de que empresa eu estou falando, mas se você não sabe qual é a empresa que eu estou falando, ela é responsável de desenvolver esses jogos aqui. Esses foram alguns exemplos, mas a ideia que eu quero trazer para vocês é como essa empresa chegou onde chegou e como tudo isso começou. Só passando um motivo pessoal, eu sou desenvolvedor de games formado aí desde 2013, 2014, eu terminei minha pós-graduação, 2015, não lembro ao certo assim, já faz tempo, estou ficando velho galera. Eu acho que é válido trazer para vocês porque tem muita curiosidade, obviamente eu trouxe a empresa, se não a minha favorita, desenvolvimento de games, porque todos os jogos que ela inventou e desenvolveu marcaram demais a minha infância, a minha adolescência e até a minha fase adulta, porque eles não param de lançar jogo até hoje. O início da empresa foi bem complicado e em 1987 a Square ela se deparou com o grande mal que era a falência devido aos jogos de pouco sucesso, jogos que eles desenvolveram aí, só que não teve grande audiência, o que não alavancou grana para eles se sustentarem. Entre eles tem esses jogos, vou ler aqui tá gente, The Death Trap, Cruise Chaser, Blast, Alpha, King's Night, King's Night, Puta mano, estou mal no inglês, Cavaleiros Reis, Reis Cavaleiros, King's Night tá? E o jogo baseado na série Aliens, que é o Alien lá que a gente conhece do filme etc, já rolava ó, já fica a atitude de curiosidade, já rolava os crossovers do mundo de videogame com o mundo cinematográfico, o mundo dos filmes né? Com esse problema diante da Square e títulos poucos vendidos, surgiu o recurso para desenvolver uma última ideia que talvez fosse o último suspiro deles e tentar realavancar a empresa no mercado de games. O desenvolvedor Hiro Nobu recebeu a difícil tarefa de desenvolver o último jogo que talvez a empresa fosse desenvolver, que se desse certo e ia manter a empresa viva, se desse errado era tchau e bênção. E quando perguntaram pra ele qual tipo de jogo ele gostaria de desenvolver, ele respondeu o seguinte, Não sei se eu tenho o necessário para fazer um bom jogo de ação, acho que sou melhor em contar histórias. Esse cara pegou grandes exemplos de RPG que faziam sucesso na época, Dragon Quest, The Legend of Zelda e o jogo dos Estados Unidos Última. Ele pegou esse montante de jogos, fez uma análise e começou a desenvolver uma ideia baseada em cima dessas referências. Sakaguchi, ele desenvolveu um jogo que tinha um mapa muito estranho, talvez seja pioneiro aí do open world, vamos dizer assim. E aí veio o título de curiosidade do porquê a saga Final Fantasy se chama Final Fantasy, já que eles estavam contando a história e essa história tem um peso importantíssimo dentro da indústria de games, que poderia salvar ou não a empresa, podia ser sim o final da fantasia deles desenvolverem jogos e isso morrer, ou poderia ser o final da fantasia no sentido de, vamos dar a nossa última cartada que essa fantasia vai perdurar muito, entendeu? Então tem esse duplo sentido, né? E ironicamente eles colocaram o nome do jogo exatamente por isso. Então se você não sabia, foda pra caralho, né? O Final Fantasy foi lançado dia 18 de dezembro de 1987, o ano que a empresa tava encarando essa falência, né? Dois dias antes do lançamento do Phantasy Star, que era o jogo da SEGA, lembrando que a SEGA e a Nintendo ali eram concorrentes direto. O jogo foi dirigido pelo Sakaguchi, como a gente já falou, né? E o designer dos personagens foi o Yoshitaka Amano, um desenhista de mangá que tava em ascensão, Nobu Uematsu. O Ematsu, ele era o responsável pela trilha sonora e ele foi contratado pela Square pra desenvolver a sua 16ª trilha sonora para videogames. Então ele já tava ali no mercado desenvolvendo isso, já tinha um bom tempo. A história do Final Fantasy 1 conta a história de quatro guerreiros de luz que eram portadores dos artefatos elementais antigos e eles eram destinados a salvar o mundo de uma ameaça crescente. Embora o jogo, com o passar do tempo, se trata de recuperar cristais, né? Inicialmente não eram cristais. Os cavaleiros consistiam em recuperar quatro orbes, quatro bolinhas que não eram cristais. Já a partir do Final Fantasy 2 se tornam cristais. E a única menção que eles fazem no Final Fantasy 1 sobre o cristal, na versão americana, né? Na parte da feiticeira Matoia. Eles tinham que enfrentar quatro demônios, esses quatro demônios eram responsáveis de trazer a escuridão para a terra, né? O mundo das trevas pro jogo, né? E esses quatro demônios, depois que você derrota, você descobre que tem uma ameaça maior, que seria o demônio do caos, e ele te manda, após derrotá-lo, né? Ele te manda de volta no tempo. Pra você ver a extensão do jogo, você tem toda uma progressão numa linha temporal atual. O jogo te joga pra um outro tempo, você tem que fazer toda aquela progressão novamente. É muito extenso, bem legal essa ideia. Pra, cara, 1987. Depois de ser mandado de volta para o tempo, você descobre que esse demônio caos criou um paradoxo, que ele mesmo enviou esses quatro demônios que você enfrenta pro futuro. E aí, uma vez que esse caos foi destruído, os guerreiros voltam para casa, são e salvos, felizinhos, e a paz reina pelo mundo. Basicamente, resumidamente, bem resumido, isso é o Final Fantasy 1, tá, gente? Óbvio, tem muita coisa dentro do jogo. Você vai conhecer vários personagens, únicos, várias interações, tirando que você vai morrer uma pá de vez, velho. Uma pá de vez, você vai morrer. Isso foi um grande marco pra época, lembrando que a gente estava em 1987, e pelo nível de complexidade e história que o jogo retratava, ele prendeu muito o público. Ficaria mais dramático, não nessa primeira versão, mas ficaria mais dramático com as versões posteriores. Não é à toa que o Final Fantasy 7 tem uma das melhores histórias até hoje, o público clama pra caramba. Um diferencial desse jogo é que, além dele ter a alta quantidade de personagens que você variava dentro do jogo, você conseguia nomear os personagens. E não só isso, ele também incluía uma grande variedade de classes. Delas, temos o Mago Branco, Mago Negro, Lutador, que mais tarde se tornava Guerreiro, Mago Vermelho, Ladrão, Faixa Preta, que mais tarde se torna também Monge. Isso permitia a criação de 30 combinações de grupos diferentes. Então, assim, se a gente acha que o LoL tem 180 e poucos campeões e o meta já é difícil, os caras ali já estavam começando a complicar no começo da parada. Tinha 30 combinações e a galera, com certeza, ficou tentando diversas combinações. Não é à toa que hoje a gente tem os speedrunners, que eles encontraram a melhor combinação das combinações, o que faz o jogo ficar muito mais acelerado. Um jogo de 1987 já trazendo uma complexidade alta e uma diversidade alta. Você não se enjoava de jogar, você tinha muitas opções, muitas variedades. Os personagens lutavam por dinheiro e experiência e o cap de level, né? O nível máximo que eles chegavam, né? Até nível 50. Se você fizesse alguma viagem no jogo pro Castelo das Provocações, certo? Ele falava com o Rei dos Dragões, Bahamut. Os jogadores poderiam evoluir suas classes para Feiticeiro Branco, Feiticeiro Negro, Feiticeiro Vermelho, Ninja, Cavaleiro e Mestre. Então, tipo, você tinha aquelas classes iniciais e você tinha que buscar, em outro lugar do mapa, um refinamento maior de classe. Então, não era em qualquer lugar que você achava a evolução de uma classe pra outra. Eles traziam essa proposta pra forçar mesmo você explorar, caminhar e encontrar as coisas. Isso foi uma invenção nova pro gênero do jogo, RPG, e permitia o uso de feitiços e itens avançados. Então, por exemplo, se o cara não passasse por essa experiência ou não conseguisse falar com esse Bahamut, ele poderia muito bem zerar o jogo sem estar com os melhores dos recursos. O que dificulta muito a experiência do jogador até zerar, né? E o jogo, ele era muito difícil na sua primeira versão. Primeiro, que você só podia salvar o jogo nas estalagens, que mais tarde foi chamada de tenda, coisa do tipo, né? E você podia salvar tanto no mapa aberto, quando você tava fora, se você tivesse o item da tenda, né? Ou senão você tinha que sempre ir em uma casinha, que seria uma espécie de hotel, tinha até uma palaquinha escrito IN, e lá você conseguia dormir e salvar o jogo. Você só podia ser curado por um mago branco ou nas instalações, eram como se fossem umas clínicas, uns hospitais. Na versão, atitude de curiosidade, né? Na versão japonesa, eram igrejas, mas conforme o tempo foi passando, eles foram meio que balanceando. Virou realmente um hospital, um lugar de repouso, coisa do tipo. Aí veio o que eu acho que foi o grande marco na questão de mecânica de jogo que fez o Final Fantasy ser o Final Fantasy. Até aquela época, todos os RPGs desenvolvidos, né? Eles tinham combate 1v1. Então, você nunca tinha uma equipe contra uma equipe, certo? Isso nos exemplos que eu tô dando dos jogos como Dragon Quest, Ultima, esses jogos, eles tinham essa mecânica. Já o Final Fantasy, você podia fazer um encontro de até 9 criaturas contra os 4 aliados que você tinha. Isso já foi o diferencial grotesco, cara, muito. Porque você tinha que comandar cada personagem pra atacar individualmente cada criatura, o que já aumentava a dificuldade de só pensar em quem você vai matar primeiro. Às vezes você usava magia que dava dano em área. Já os jogos daquela época tinham a visão em primeira pessoa nos combates. Tem um jogo chamado Legend of Greenrock, que ele tem essa mecânica do RPG Old School, que você vai sempre ver o cara de frente e você só tem a sua informação. Você não vê o seu personagem combatendo, você só vê o inimigo mesmo e as skills que você vai usar. Isso naquela época. O Final Fantasy já trazia uma proposta diferente, mostrando sempre os aliados do lado direito e os inimigos do lado esquerdo. Isso trazia uma maior interatividade pro jogo, porque de fato você via o seu personagem atacando o adversário, diferente dos outros jogos que eram em primeira pessoa, né? E além de enriquecer mais visualmente e graficamente falando, porque você via a animação dele tacando, dando uma espadadinha, dando uma magia. Diferentemente dos outros RPGs que eu citei aqui como exemplo, que era a base da época. Então isso já foi um avanço gigantesco, tanto só em gráfico, em animação. Tudo bem que aí na época era 2D, mas a gente tem que dar o prestígio pra quem faz o pixel art, né? Esses caras, eles trabalhavam fazendo frame a frame. Agora vamos falar da música. O Final Fantasy 1 contava com mais de 20 faixas musicais. Trazia um enriquecimento gigantesco, além de uma exclusividade pra cada ambiente, porque cada ambiente que você entrava era uma música diferente, né? E muitas dessas músicas inicialmente se tornariam músicas de sucesso. No meu celular aqui, vou só mostrar pra vocês, porque eu tenho também aqui, que eu uso pra colocar... Por que que eu uso? Pra quando chama mensagem aqui pra mim, é isso. Essa aqui chama a música Júlia, que é do Final Fantasy 8. Eu acho linda, e tem o nome da minha irmã, então é isso. E essa aqui é meu despertar de celular quando eu acordo. A música do Final Fantasy 8 também de uma cidade, que é a cidade do Zéu. O Zéu é o personagem favorito meu do Final Fantasy 8, inclusive o nome do meu gato. Então, pra você ver, cara, na minha vida tem muita coisa do Final Fantasy, é bizarro. E mais uma de sucesso é aquele arpejo que tem no começo, que é um... E essa música se tornaria a música da franquia toda. Até hoje ela é utilizada em todos os Final Fantasy, teve um marco muito grande e se manteve assim até então. Eu já tô dando vários exemplos aí pra vocês, inclusive eu e minha irmã a gente queria ir num show de orquestra do Nobu. Esse cara cresceu tanto no ramo musical de videogame, que hoje ele tem uma orquestra que toca todas as músicas do jogo. E agora a gente vai falar o final da fantasia, que talvez esse seja o início, né, da fantasia toda. No fim das contas, por eles apostarem na história, eles conseguiram vencer. Final da fantasia não teve final nenhum, pelo contrário, tem 15 edições, estão indo pra 16ª já, né. Isso porque teve o remake do Final Fantasy 7, que ó, tem vídeo no canal, o iCard ali em cima já chega lá dando aquele seu like e tudo mais. O Final Fantasy 1 se tornou o RPG mais popular na década de 80, um dos títulos de maior sucesso da Famicom. E atualmente todas as franquias juntas do Final Fantasy, óbvio que esse número já deve estar atualizado e alterado, né. Mas todas as franquias juntas do Final Fantasy venderam um total de 141 milhões de cópias. Outra curiosidade é que o Final Fantasy foi portado ou foi convertido pelo menos 7 vezes pra outros consoles. Os caras não ficaram só na Nintendo, eles começaram a disparar a versão pra tudo quanto é plataforma. Muito avançado pra época deles, porque hoje a gente tá vendo o cross-realm, a gente quer cross-realm cruzar servidor, o jogador de PC jogar com o jogador de Xbox e assim vai. E a gente tá vendo também jogos como Fortnite, por exemplo, fazendo a portabilidade do jogo dele pra tudo quanto é plataforma. E é se tirar o chapéu porque a Square naquela época já tava, ó, anos luz. E só pra finalizar, porque são muitos Final Fantasy, né, a liderança dos Final Fantasy mais jogados e comprados fica assim, galera. Vamos lá, em primeiro lugar, Final Fantasy X, em segundo, Final Fantasy VII, em terceiro, Final Fantasy VI, em quarto, Final Fantasy IX, em quinto, Final Fantasy XIV, em sexto, Final Fantasy V, em sétimo, Final Fantasy VIII, em oitavo, Final Fantasy IV, em nono, Final Fantasy XI e em décimo, Final Fantasy XV, que foi o último lançamento, assim, do Final Fantasy fechado, sem ser o online, certo? Ironicamente, Sakaguchi não esperava que a fantasia podia ser qualquer coisa menos final. Ah, calma aí, calma aí, não vai embora do vídeo, não. Você gostou dessa ideia? Por favor, mano, deixa o seu like, porque eu quero trazer as histórias de outras empresas que eu sei de várias, cara. Tanto a Nintendo, a Sega... Mano, o que você quiser, a gente vai trazendo, Batenza, não sei como é que fala, desculpa a pronúncia... Empresas indies que cresceram também, e eu quero aproximar isso mais de vocês, mostrar que o jogo, ele não é só aquela coisa jogada, tá, gente? Tem muita gente trabalhando por trás, tem muita inspiração, tem muita história de vida, muita coisa fundamental e complementar, que vale a pena ser mostrado. E incentivar vocês, não só a serem jogadores, mas também serem desenvolvedores. Quem sabe um dia a gente tá falando de uma empresa brasileira aí, de porte gigantesco aí, que tá desenvolvendo obras-primas, né? Lembrando, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, tamo junto, beijo na alma, é nóis, fui. Espero que tenham gostado, hein? Fiquem em casa.